Mesa de apoio bossa da Armil, uma mesinha super versátil que a gente traz para você aqui, que ela pode ser utilizada em qualquer ambiente da sua casa. No caso aqui a gente colocou ela como se fosse uma mesa de cabeceira no seu quarto, então você pode utilizar ela, a gente pode ver que ela veio combinando com a cama, com a telinha, a telinha natural, uma mesa que tem um tamanho super bom, um tamanho generoso, que a gente pode utilizar ela para colocar muita coisa. Então a gente pode ver que é uma mesa generosa, vamos dizer assim. O acabamento dela é redondo, a gente pode ver, as madeiras podem ser diversos tipos de madeira, a gente vê aqui, então a quantidade de madeira que a Armil disponibiliza é bem grande para você poder utilizar da maneira que você desejar. Além de ser uma mesinha para o seu quarto, ela pode ser utilizada na sua sala, onde você pode colocar ao lado de um sofá ou ao lado de uma poltrona, que ela fica super charmosa e super versátil. Utilidade para ela a gente tem, né? Então, qualquer lugar da sua casa você pode utilizar ela para colocar, deixar como apoio ou um design também. Para esse e outros produtos, entre em contato com a gente.